Olá, Abissário 2! Tudo bem? Hoje vamos fazer a folhinha do kit interativo número 98, trabalhando a cor amarela. Tia Miriam vai colocar o nome, hein? Tia Miriam. Vamos colar muitos papéis amarelos. Olha que legal! Como está ficando. Depois vocês podem fazer um lindo colorido, hein? Olha aqui, Abissário. Tchau, beijo. Fazendo com o papai que é uma mãe, hein? Capricha! Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.